Vamos agora voltar a conversar ao vivo com Amaral Augusto, porque a igreja hoje tem uma programação especial nessa véspera de Natal, não é isso Amaral? Exatamente Marcelo, a programação começa daqui a pouco às 8 da noite com a tradicional vigília de Natal aqui na Catedral Metropolitana de Manaus, a famosa igreja da Matriz está tudo pronto, já preparado daqui a pouco. Ela abre as portas para os fiéis que já começam a chegar por aqui. Amanhã, 7 e meia da manhã, dia 25, dia efetivamente de Natal, também tem missa e essa é uma missa especial, a missa de Nosso Senhor. A programação de Natal, ela segue, é uma programação festiva aqui na Catedral Metropolitana de Manaus, que segue até o dia 31 com a tradicional vigília de Ano Novo e também no dia seguinte, no dia 1º de confraternização universal, tem a missa da Santa Mãe de Deus. Essa missa começa às 7 e meia da manhã. É importante a gente falar, agora há pouco falamos do Natal e sua representatividade comercial, mas o Natal tem essa figura principalmente, que é a figura religiosa do Natal, que tem na família a sua principal representatividade. Quando a gente observa os presépios, né Marcela, observa ali a figura do pai, da mãe e do menino Jesus, né, de Nosso Senhor que está ali nascendo, a gente observa também nisso uma mensagem muito especial para as famílias, que esse Natal possa ser de muita reflexão para o valor das famílias e principalmente a isso que eu desejo a cada um dos telespectadores que nos assistem nesse momento. E a você, Marcela, um Feliz Natal. Feliz Natal para você também, Amaral. Olha, a gente já se deu o Feliz Natal essa semana várias vezes, não foi, Amaral? Porque essa é a TV mais feliz do Brasil, não é isso? Feliz Natal para você e toda a nossa equipe. Bom, outra tradição do Natal de Manaus é o Papai Noel Sorveteiro. Hoje ele saiu novamente às ruas, levando picolés e fazendo a festa da criançada na zona norte da capital. Este Papai Noel é bem diferente. Não traz sacola com presentes, barba artificial, por aqui tudo é original. Seu Nelson clareou os cabelos e a barba. É tão original que os presentes são gelados. Desde 2002 ele distribui sorvete no período do Natal. Eu fiz uma brincadeira em 2002 nessa rua, distribuindo 350 caixinhas de sorvete. Nessa época eu tinha uma situação econômica boa e fiz somente descolorir a barba, não vestir roupa de papai. Papai Noel nem nada. Saí nessa rua distribuindo e tomei gosto. Aí em 2003, 2004, 2005, aí foi aumentando mil sorvete, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Aqui é o ganha-pão do Nelson, é o local onde ele trabalha diariamente. Mas aqui também foi o local de uma derrota onde iniciou o sonho. Nelson tinha uma fábrica de sorvetes. A fábrica foi a pique, mas daqui desse local, onde a gente vê registrado toda uma história, Nelson também leva uma prova de superação para levar aquele sorvete e transformar o sonho das pessoas também em realidade. Mas ele não trabalha sozinho. A família e amigos ajudam. Highlander participa desde criança e hoje adolescente. Diz que nada mudou. Agora um adolescente? Sim. E não tem vergonha? Não, não muito. No início tinha não, né? Também. Não. Agora que tá ficando rapazinho, tá com vergonha? Mais ou menos. São mais de 30 mil picolés trazidos no trenó dele. E que são estes carros. Na saída, um pequeno incidente. Ô, seu Nelson, logo aí no dia do Papai Noel, o senhor vai fazer a boa ação e acontece o acidente? É, alguma coisa acontece, mas a gente resolve depois, né? Tranquilo. Natal de susto? Não, acontece. Acontece. Atraso. Mesmo com o contratempo, a distribuição não foi interrompida. A felicidade nos olhos das pessoas e o riso das crianças veio como recompensa. Vai passar o Natal com o teu sorvete? Já. Grande presente? Já. A meta do seu Nelson com os ajudantes é percorrer outros três bairros da Zona Norte de Manaus. Você acredita em Papai Noel? Sim. Ele é o Papai Noel? Vai lá, dá um abraço nele. Um acidente com um veículo na rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara. No trecho entre Rio Preto da Eva e Itacoatiara, deixou sete pessoas feridas. Entre elas, duas crianças, uma de nove meses e outra de seis anos de idade. Segundo os bombeiros, o carro derrapou no asfalto e capotou, caindo em um abismo de sete metros. O SAMU foi acionado e as vítimas foram trazidas para um pronto-socorro aqui de Manaus. Olha, para os diabéticos, mesmo sendo Natal, uma série de cuidados tem que ser tomadas com os alimentos. Inclusive para a ceia. Nós mostramos agora como eles podem se deliciar sem colocar a saúde em risco. Banana cozida, macaxeira e frutas compõem o café da manhã do Edmundo. Ele é diabético há 15 anos. E como é que faz quando dá vontade de comer algo que não pode? Dá para substituir? Dá, a gente tenta. É o jeito. E para o Natal, ele se prepara. Controla a alimentação com rigor para, na ceia, dar aquela escapadinha. Afinal, nessa data pode, né Edmundo? O bom seria ter um panetone do diabético, né? Para a gente comer mais tranquilo, sem culpa, para não comer escondido. Você já fez isso? Já, não adianta negar. O Beto também é diabético. As fotos mostram como ele era antes da doença. Emagreceu bastante. E para se manter bem, faz caminhada todos os dias. E é claro, também cuida da alimentação. Na parte. E eu como mais a parte sem gordura, peru, esses negócios que não fazem mal. E evito outros. Como lasanha, esse negócio que tem muito carboidrato, a gente tenta evitar. E para essa batalha diária, ele conta com um apoio bem especial. Na parte de comida, nada oleoso. Nada com gordura, até porque eu também não gosto. E na parte de doçura, nada. Quando tem um bolo, ele nem chega perto. Ele não gosta. O diabetes não tem cura e atinge 400 milhões de pessoas no mundo. Sendo 14 milhões no Brasil. A estimativa é de que 500 novos casos sejam diagnosticados por dia em todo o mundo. Manaus tem hoje cerca de 74 mil pessoas com diabetes. O diabetes é uma doença crônica bastante comum que pode ser causada por fatores como estilo de vida, alimentação, sobrepeso, idade e hereditariedade. A alimentação é a parte mais importante nesse controle. Se o diabetes estiver sob controle, eventualmente que você fuja da sua rotina alimentar, não vai afetar. Agora, se a pessoa estiver descompensada, não é recomendado ela entrar nas festas, porque esse tipo de alimentação que se tem no fim do ano, ela é bem cruel. Mas hoje, existem produtos específicos aos diabéticos e algumas lojas e supermercados investem nesse tipo de produto, que é um pouco mais caro e mais difícil de encontrar do que os tradicionais. Mas é uma forma de tornar a ceia de Natal dos diabéticos bem saborosa. Então, doutora Cláudia, o que o diabético pode comer na ceia de Natal? Vamos montar uma cesta natalina? Vamos. Para montar a ceia do diabético, é precedível começar tudo com uma boa salada. O sal, ele é um sal temperado, já é um sal com ervas. Ou seja, ao utilizar, terá mais sabor a salada e o menos teor de sódio. Os produtos integrais são indicados aos diabéticos para não aumentar a glicose. Esse aqui é o arroz integral, que pode estar sendo consumido. Para a nossa sobremesa, nós podemos entrar com uma geleia, que é uma geleia diet, que o diabético pode estar consumindo. Lembrando sempre que o paciente diabético deve consumir o produto diet e não os light. Porque o produto light, ele tem apenas 25% menos de açúcar. Já o diet, ele é isento. Então, ele é melhor para evitar o aumento do índice glicêmico dele. As verduras são ricas em fibra, essenciais no cardápio. Mas o que não pode faltar na ceia de Natal é o peru. Mas existem pessoas que não sabem que o diabético pode consumir o peru. Tem um baixo teor calórico, ele também é ideal para estar sendo consumido. A compra está completa e agora vamos ao caixa. E o total da compra ficou R$ 197,51. Um valor mais caro do que a ceia convencional. Apesar de o diabetes não ter cura e ser uma doença grave, com o tratamento é possível conviver bem e ser feliz. E no fim de ano, o importante é aproveitar o momento para reunir a família e mesmo que com alguns cuidados, comemorar. É isso aí, o Jornal em Tempo dessa quarta-feira, véspera de Natal, termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E claro, pode interagir com a gente, mandando críticas e sugestões pelo nosso número no WhatsApp. Olha, eu queria desejar para você, em nome de toda a família TV Em Tempo SBT, a TV mais feliz aqui de Manaus e do Brasil, um ótimo Natal. Com muita paz, saúde e, claro, comidas muito gostosas. A gente se vê amanhã e agora a gente se despede com imagens ao vivo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Uma ótima noite de Natal para você. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.